Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João Felipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu Simão, o Zelota, e Judas, Iscariotes que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos Nem entrar nas cidades dos samaritanos E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos, hoje quarta-feira da décima quarta semana do tempo comum E hoje, de modo muito especial, a liturgia vai apresentar a experiência Da escolha dos doze apóstolos de nosso Senhor No meio da experiência de anunciar o reino de Deus Na região da Galileia, de Cesareia Nosso Senhor toma a decisão de escolher doze homens Que continuariam a missão dele De anúncio deste reino de vida e de esperança Esses recebem então a incumbência De por onde passar proclamar a graça do Senhor Expulsando os espíritos maus Curando todas as enfermidades E muito mais do que fazendo coisas extraordinárias Falando da experiência do reino de Deus Por isso que nosso Senhor vai dizer No fim desta leitura Que por onde esses discípulos andarem Eles devem falar que o reino de Deus está próximo O reino de Deus é um tema muito próprio do Evangelho de Mateus Onde Jesus inicia sua vida pública Falando a respeito dessa experiência Um reino pautado não em estruturas Não em espaço geográfico Mas um reino pautado em um jeito de se viver E olha que interessante O reino pregado por Jesus só é reconhecido Quando nós somos capazes de observar As atitudes, os gestos Que o Mestre teve no meio da comunidade E quando nós falamos a respeito disso Descobrimos os gestos de Jesus Na atitude de acolhimento que ele tinha Diante de todas as pessoas Na atitude de justiça Que ele tinha para com aqueles Que estavam diante dele Falamos da atitude também de misericórdia Que ele tinha para com todos os pecadores E falamos também na atitude de amor Que ele exercia em direção de todos os seres humanos Então o reino de Deus Que os discípulos de nosso Senhor São convidados a anunciar É um reino pautado no acolhimento Na justiça Na misericórdia E no amor O reino de Deus só se manifesta no mundo Quando eu e você como cristãos Começarmos a viver Da mesma forma como o nosso Senhor viveu Anunciando Acolhendo Amando E perdoando Todos aqueles que nós temos a graça de encontrar Eu tenho o costume de dizer Que não basta Dizer que somos cristãos Todo mundo Diz por aí que é cristão É preciso aprender a viver como cristão Viver como homem da acolhida Como homem justo nas suas decisões Nas suas escolhas Como homem capaz de exercer misericórdia Para aqueles que estão diante de nós E vale lembrar que misericórdia Nós não oferecemos àqueles que merecem Muito pelo contrário Se nós oferecêssemos àqueles que mereciam Isso seria justiça A misericórdia nós oferecemos Àqueles que não merecem Àqueles que nos ofendem Àqueles que nos ferem Aqueles que para nós Somos Somos de certa forma São de certa forma Indignos até mesmo da nossa presença Somos homens cristãos Quando somos capazes de amar Para além da seleção Que nós mesmos fazemos Dentro dos nossos relacionamentos Isso é ser cristão Isso é de fato Encarnar a experiência desse reino E de fato poder dizer Que nós não acreditamos em um Deus de ideia Mas em um Deus real Vivo e eficiente na nossa vida Capaz de nos transformar A sua imagem e semelhança Quando nós olhamos para esse evangelho Da escolha dos doze apóstolos Também fazemos memória Daquilo que é a missão da igreja Os doze representam a igreja De Cristo E de fato Ela será instituída A partir de Pedro Na experiência desse discipulado A igreja de Cristo Muito mais do que a comunidade Dos apóstolos É formada por todo homem E toda mulher Batizado Chamado a edificar A igreja de Cristo no mundo Como sacramento Vale lembrar que sacramento Significa a graça De Deus Visível A graça invisível de Deus Que se torna visível A partir dos sinais Então na experiência De sermos igreja Somos convidados Então a ser sinal Da salvação E da transformação do mundo A partir da experiência de Deus E isso é vocação E missão de todo batizado Por isso nós queremos pedir Nesta quarta-feira Que a Mãe do Perpétuo Socorro Nos ajude A testemunhar no mundo O sinal de vida E de esperança Que nós somos convidados A testemunhar A partir da experiência Do encontro pessoal Com o nosso Senhor Jesus Cristo Por isso Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Rogai por nós Diante do altar de Deus Nós queremos apresentar Os nossos pedidos As nossas preces O Senhor Jesus Cristo Leitura